A Liga Europeia está de regresso e os Dragões vão defrontar nos quartos de final o Liceu da Corunha. Tó Neves conhece bem esta formação espanhola e por isso sabe que é necessário um futebol clube do Porto a grande nível. A equipa que já é formada há bastantes anos juntas, com outra nuance, em que tem um hockey muito característico, que me agrada bastante e portanto é um jogo em que iremos encarar este primeiro jogo querendo ganhar, sabendo sempre que espero nesta eliminatória muito equilibrada, em que será decidida por um menores e que ela irá ser decidida na Corunha. O treinador portista acredita numa eliminatória muito equilibrada, mas parece que esta primeira mão chega num bom momento de forma dos Dragões. Eu penso que sim, eu penso que vimos numa boa dinâmica, temos tido vitórias bastante boas e com exibições bastante bem conseguidas. Eu penso que é uma altura, aliás, não só neste jogo, mas por aquilo que vai ser agora os próximos tempos a nível de competições, eu penso que é altura para as equipas que realmente querem ganhar estarem no seu melhor momento. Para quem ainda está a lutar por vários objetivos, o calendário parece começar a ficar cada vez mais apertado, especialmente para as equipas portuguesas. Uma vez que houve a brilhante ideia de colocar uma eliminatória da Taça de Portugal a dois dias antes dos quartos de final da Liga dos Campeões, e as equipas portuguesas em relação às equipas espanholas, claramente que vão jogar e vão decidir a passagem à eliminatória em circunstâncias diferentes das espanholas, portanto, não me agrada de todo isto, mas é o Hockey Patins e nós temos que aceitar e que tentar atornear as situações para que a minha equipa e, com certeza, os outros treinadores das equipas portuguesas em encarar o jogo da segunda volta da melhor forma. E ajuda essencial para a equipa de Toneves é ter um Dragon Caixa preenchido com os adeptos esportistas. É um jogo importante, é uma hora que eu acho que é acessível a quem gosta de alguém vir, não transtorna ninguém e, acima de tudo, porque pode partir por aí, será esse um dos pormenores que pode decidir o resultado cá. A primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia joga-se este sábado, às 21h, com transmissão em direto e em exclusivo no Porto Canal.